E aí pessoal, mais um vídeo aqui no cemitério de Santo Amaro, esse cemitério que tem tanta história, tanta coisa para contar. E eu vou passar mais um pouco de conhecimento, do conhecimento desse cemitério aqui para vocês nesse vídeo. Bom, a história desse cemitério começa já antes dos anos de 1800, quando as pessoas antigamente sepultavam, ou as pessoas que morriam, eram sepultadas ou dentro das igrejas ou ao redor das capelas dos engenhos. As pessoas que iriam continuar próximo de um lugar sagrado, que era uma igreja, o terreno de uma igreja, porque eles acreditavam que isso ajudaria para a salvação da alma. De alguma maneira, a pessoa continuaria ali num local santo, vamos dizer assim. Porém, com o passar do tempo, por questões higienistas, a medicina e com o conhecimento da medicina, houve uma pressão para que as pessoas fossem enterradas, tivessem um local apropriado, separado dos vivos. Então, começou a se cogitar a construção de um cemitério em Recife. Recife não tinha cemitérios e aí começou uma grande polêmica porque as pessoas rejeitavam essa ideia de a pessoa ser enterrada em um local que não fosse dentro de uma igreja ou ao redor de uma igreja, não fosse um local santo. Mas, um surto de febre no Recife acelerou esse processo. Era a febre amarela. E aí, em meados de 1800, no início dos anos de 1800, eles começaram a resolver a compra de um terreno no bairro de Santo Amaro. E esse terreno é enorme, é a área do cemitério aqui de Santo Amaro. E aí, eles resolveram a compra desse terreno e a construção do cemitério, porque seria uma maneira mais higienista de sepultar as pessoas. E foi assim que surgiu o cemitério de Santo Amaro. A contragosto de muitas pessoas, por conta de questões religiosas, eles tiveram que construir, porque não era saudável deixar as pessoas, corpos em putrefação, próximo a locais de visitação pública, por exemplo, uma igreja. Isso não era, isso não é bom do ponto de vista de saúde. E aí, a gente tem, então, esse cemitério construído. Ele foi inaugurado em 1851 ou 52, se não me engano. E hoje, nós temos aqui essa necrópole. Gente, uma coisa muito interessante sobre esse cemitério de Santo Amaro, é que a organização dele, primeiro que ele foi um cemitério planejado e construído numa época onde a posição social das pessoas era muito, era algo muito importante. Se hoje ainda é, naquela época, imagina, era mais ainda. E mesmo aqui, as pessoas quiseram preservar essa diferença. Por exemplo, uma pessoa que tem mais dinheiro, ela vai ser enterrada nas vias principais. Os túmulos mais caros estão nas vias principais. Nas periferias, nas partes mais afastadas das ruas principais, estão os túmulos mais baratos das pessoas, mais humildes. As pessoas que ocupavam, que não ocupavam cargos tão importantes, que não tinham muito dinheiro, eram enterradas na parte mais de trás das ruas. e nas periferias, nas zonas periféricas de todo o cemitério. Então, até hoje, como você pode ver, a maioria dos túmulos mais suntuosos, mais luxuosos, maiores, fica nas ruas principais, como essas aqui. Todas as ruas, elas partem de uma capela central, que é essa capela aqui, bem grande, bem bonita. Acredito que ainda fazem velórios aí. Eu já vi velório acontecendo aí, talvez quando a pessoa é muito... dependendo de quem for, não sei. Com a personalidade. E todas as ruas partem dessa capela, como se fossem raios de uma estrela. partem da capela para as periferias. A gente vê uma rua ali, a gente vê essa daqui, a gente vê outras para lá. Tudo gira em torno desta capela aqui. E os túmulos? E os túmulos mais caros? As pessoas que tinham mais dinheiro na época, e ainda hoje, né? Porque esses túmulos pertencem a famílias até hoje. Então, as pessoas que têm mais dinheiro, mais posição social, são enterradas próximas às vias principais. É uma reprodução da nossa sociedade. As pessoas que têm mais dinheiro, vivem em bairros melhores, vivem em locais melhores, melhor localizados. Quem tem menos dinheiro, vive nas periferias. É meio que uma reprodução da nossa sociedade ainda hoje. Então, isso reflete aqui no cemitério de Santo Amaro. Vou mostrar um pouco aqui do estúmulo. Essas covas aqui, geralmente, nesses locais aqui, são covas onde os caixões são enterrados no chão. Tem várias partes como essas aqui. E também tem a parte das gavetas. Do outro lado, lá do cemitério, tem as gavetas. Tem gavetas mais antigas, tem gavetas mais recém-construídas. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto